Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Riqueza do cantor Álvaro Tito e do saxofonista Ângelo Torres, tá bom? Essa aqui é uma versão que eles fizeram ao vivo, né? Com os arranjos diferentes e tal, e eu vim trazer aqui essa versão pra vocês, tá bom? Não é a versão original, hein? Ok? Bom, música em lá menor tá tranquilo aqui, pra quem é intermediário e avançado, tá bom? Tem bastante arranjo aqui pra gente pegar, beleza? Antes da gente continuar, deixe seu like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra receber as notificações, ok? Vamos lá então? Bom, começa com essa frase aqui, tá? Você pode fazer aqui, ó, então, ó, Sol, Lá, ok? Você pode fazer assim, tá vendo? Nesse tempo, ó, para, beleza? Então vai fazer essa primeira frase, para, vai cair em Ré menor com décima primeira, tá? Então, assim, importante frisar que a gente fala Ré menor com décima primeira, mas ele tem mais coisas aqui, tá bom, ó? Então, ele tem a sétima, ele tem a nona e a décima primeira, tá? Mas a gente costuma falar só menor com décima primeira. Então, Ré menor com décima primeira, na introdução, Dó com Mi, tá? Você pode fazer aqui, ok? Ou você pode fazer aqui, tá? Depois vai vir, Fá com sétima maior, Sol com sétima maior, e Lá com sétima maior, tá? Vai segurar aqui, vai fazer de novo a frase do começo, ok? Cai no Ré menor com décima primeira, Dó com Mi, Fá com sétima maior, e depois esse acorde aqui, ó, tá? É um Mi com sétima nona aumentada e quinta aumentada ou décima terceira bemol, é a mesma nota, né? Tá? Ok? Então, ó, eu vou tocar a introdução uma vez, tá? Depois, tá? Eu vou gravar um vídeo tocando junto a música, como eu tenho feito aqui no canal, tocando em cima aí, pra vocês verem como é que fica. Vamos lá, então? Introdução, ó. Aí vem o backing vocal cantando junto, né? Segura mais os quatro tempos. A frase, Ré menor de novo, ó, rararão, beleza? Ok? Até aqui. Aí entra cantando, tá? A primeira parte vai ser, Lá menor com sétima, entra cantando. Eu sei, beleza? Alguém te machucou, talvez? Fá com sétima maior, ok? Agora vai vir um Sol com sétima maior, tá? É assim a gente nem prevê. Dó com sétima maior, Lá com sétima maior, Ré com sétima maior, a tristeza vem e sobe, tá? Dó com sétima maior, Lá com sétima maior, Ré com sétima maior de novo e a gente desce. Agora vai vir Fá com sétima maior, Sol com sétima maior, Ok? Lá menor com sétima Si meio diminuto E o Mi com sétima Agora, nona bemol e décima terceira bemol Aqui, ok? Então eu vou vir aqui cantando essa parte Eu vou cantar grave porque essa música é muito aguda para mim Eu sei, alguém te machucou, talvez É assim a gente nem prevê A tristeza vem e sobe E a gente desce Beleza? E o coração demonstra enfraquecer Beleza? Até aqui Aí vem a segunda parte agora, tá? Porém, Lá menor Tal como flores a se olhar Fá com sétima maior Sol com sétima maior Amizades para se perceber Lá com sétima maior Lá com sétima maior É bem parecido com a primeira parte, tá? Ré com sétima maior Jesus quer que você o receba Dó sustenido menor com sétima E aí, perceba Ré com sétima maior Ok? Agora vai vir Fá com sétima maior Que só de amor na vida Sol com sétima maior Pode-se viver Lá menor com sétima E agora Lá com sétima Ok? Até aqui, tá? Vamos ver essa segunda parte, então Porém Tal como flores a se olhar Amizades para se perceber Ah, Jesus Quer que você o receba E aí, perceba Que só de amor na vida Pode-se viver Beleza? Lá com sétima Tá? Como eu falei É bem aguda, tá? Essa música De preferência Use um piano elétrico, tá? Eu sei Porque é só segurar Não tem dedilhado, não Tá bom? Aí você pode Fazer o acorde Da forma que for melhor Para você, né? E pode fazer aqui Cluster Tá vendo? Você pode fazer assim Aí vai depender aí também Da sonoridade que você quer chegar Tá bom? Agora a outra parte Que canta você Pode até pensar Ser fantasia Vai ser o seguinte, né? A gente terminou aqui E só de amor na vida Pode-se viver Vai pro Lá com sétima Tá? Aí vem agora, ó Você Pode até pensar Ser fantasia Coração Ré menor com décima primeira Você Dó com mi Fá com sétima maior Pode até pensar Aí vai ser aqui, ó Sol com baixo em fá, tá? Aí aqui Você tá aqui, ó Cadê? Você Você pode fazer aqui, ó Pode até pensar Pode até pensar Tá vendo? Beleza? Então, ó Pode até pensar Que é um sol com baixinho em fá, né? Ser fantasia Mi menor com sétima Aí vai vir agora, ó Sol com baixinho em lá Tá? Sol com quinta aumentada Com baixinho em lá Sol com sexta Com baixinho em lá Ok? Então, eu vou fazer aqui, ó É... Coração Ré mi De lim Tu Tá vendo? Então, ó Pá 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 Beleza? Então, eu vou fazer essa parte Que é até chegar no coração A você Pode até pensar Ser fantasia Coração Ré mi De lim Tu Não Vicia Vamos pegar essa parte, então É... Coração Ré mi Cadê? Coração Ré mi De lim Vai cair no Ré menor com décima primeira Não vicia Dó com Mi Tá? Fá com sétima maior Nas tristezas Aí vai vir aqui um si meio diminuto E amarguras Do viver Então, ó Si meio diminuto É... Mico sétima É... Pode ser quinta aumentada Décima terceira bemol, né? E... Nona menor Tá? Lá menor Tá? Então, ó Esse acorde aqui, ó É bem usado Ou aqui ou aqui Tá? Então, vamos acostumando aí com ele Aí o pessoal chama de Mi alterado Ok? Então, vamos lá De novo, ó Eu vou tocar até essa parte Que é as tristezas e amarguras Do viver Até essa parte, ó Pá, pá, pá Beleza? Então, vamos lá Você Pode até pensar Ser fantasia Coração remido e limpo Não vicia Das tristezas E amarguras do viver Aí vai fazer Trá, pá, pá Trá, pá, pá Vamos pegar? Então, ó Das tristezas E amarguras Do viver Aí vai fazer, ó Lá Si Dó sostenido Mi Tá? Trá, pá, pá Beleza? É... Daqui vai Pro Ré menor de novo Com décima primeira Porque Dó com Mi Fá com sétima maior A maior riqueza Tá? Sol com Fá É ter Jesus Mi Menor que sétima Aí vai vir agora Aquela mesma passagem lá, né? Sol com baixinho em Lá Sol com quinta aumentada Com baixinho em Lá Sol com sexta Com baixinho em Lá Tá? E cai no Ré menor Com décima primeira Vamos ver essa parte Porque A maior riqueza é ter Jesus Beleza? Toda esperança viva Ele produz Ok? Aí pra finalizar Vai vir aqui Dó com Mi Cai no Fá Com sétima maior E em tuas mãos Estão Vida E poder Aí aqui Tem dois solos Que eu vou passar pra vocês Tá? Então faz E em tuas mãos Estão Vida E poder Aí tem a base Do primeiro solo Que são solos De saxofone, né? É... Então ele faz E em tuas... Cadê? Em tuas mãos Estão Vida e poder O saxofone Entra aqui Fritando tudo Tá? Vai Gigantesco o solo Aí vem Aí volta daqui, tá? Vou passar esse primeiro solo Então vai ser Fá com sétima maior A base dele, né? Só com sétima maior Tá? Lá Aí depois aqui, ó O lá com sétima vai fazer Tá? O baixo Ele vem aqui, né? Tá? Mas o teclado Ele não faz, né? Tá? O teclado Ele fica só aqui Beleza? Vamos de novo, então E em tuas mãos estão Vida e poder Dois tempos pro fá Com sétima maior Dois tempos pro sol Com sétima maior Lá Lá com sétima Cai em ré menor Com décima primeira Dó com mi Fá com sétima maior Esse mi alterado aqui, né? Que tem sétima monumentada Décima terceira Temmol Fá com sétima maior Sol com sétima maior Lá Aí de novo Lá com sétima Cai no ré menor Com décima primeira Dó com mi Fá com sétima maior Sol com sétima maior Lá E lá com sétima Do lá com sétima aqui Nessa versão Ele não canta aquela parte Ouça O infinito Diz pra crer Só que assim O instrumental é igual Da parte anterior Entendeu? Então assim É só você trocar a letra, tá? E colocar outra letra Que vai dar certinho Tá bom? Quando ele termina o solo Aqui no lá com sétima Ele volta no você Você Pode até pensar Ser fantasia Tá vendo? Coração remido E limpo Não vicia Nas tristezas E amarguras Do viver Aí a mesma frase Porque A maior riqueza É ter Jesus Aí vai embora Toda esperança viva Ele produz Aí aqui né Dó com mi E em tuas mãos Estão Vida Aí vem o segundo solo Agora Aí vai ser Fá com sétima maior Vai segurar quatro tempos Tá? Sol com sétima maior E o mi Com sétima Nona aumentada E décima terceira menor E vai ficar nisso Tá? Aí o sax vai ficar solando Entendeu? Essa é a ideia aqui Vai fazer isso seis vezes Então quatro tempos Aqui no fá Um Dois Três Quatro Depois vai vir aqui Um Dois Três Quatro Um Isso aqui seis vezes E aí quando chegar na sexta vez Depois que chegar aqui no mi Vai cair Num lá com sétima maior Termina aqui a música Tá? Então assim Não é difícil a cifra também Eu vou deixar disponível aí Pra baixar Ok? E aí Talvez essa semana ainda Eu faço um vídeo Tocando junto Tá? Que aí Pra quem tem essa dificuldade Né? Às vezes A pessoa não conhece bem a música Tal Eu faço um vídeo Tocando junto Tá? Com a música Posto aqui no canal Essa semana ainda E aí Você vai poder ver Como é que fica o arranjo final Tá bom? É Não esquecendo também Que se você quiser estudar Se você achou Essa música difícil Né? Particularmente Eu não acho ela fácil Mas ela também não é difícil Tá bom? É Mas se você achou ela difícil Teve dificuldade com a corte E tudo mais Eu te convido a vir estudar comigo Tá? E o meu curso Ele vai desde o iniciante Do zero Até o avançado Então assim Essa música aqui Se torna uma coisa simples Pra tocar Pra quem é um aluno Lá E já está no intermediário Tá bom? Então fica o meu convite aqui Pra você fazer a sua matrícula Link na descrição Tá bom? E Até o nosso próximo vídeo Tá? Tchau Deus abençoe